ventilador escudinho esse aqui tá ligado a tubulação dele o fio aí tá descendo aqui em um só fio aí esse aqui eu vou juntar esses três porque tem um tem um apagador ali aqui ó só que tem escondido que aí eu ligo esse 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 e tem um dois apagadores aqui que de vez em quando eu faço assim ó faço assim o melhor quando é para ligar esse eu faço assim ó aí quando já é para ligar o outro eu faço assim ó e aguardo ele fazer nesse o ar de estilo assim dimmer e aí tá ligado só no máximo arde a twister novo bom risada de tu é vent daima porque nem tem um desse não tem um ar de twister desse aí com a lobo novo e seu canal tá parado que eu tô entrando hoje sem parar nele fiquei até com sua voz agora tá vendo você imitar a voz de quase todo mundo ó o tipo ao ir para o outro ao outro 60 o que tal cadê meu agitador pessoal é assim que você fala bom que interessa é um um tá assim o dimmer o que é 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 o que Tchau, tchau.